Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa série de programação com consoles antigos, Super Nintendo e Mega Drive. Hoje eu vou explicar como compilar aquele debugger, o BSNES Plus, que é o que a gente vai usar de fato nos próximos vídeos. A princípio vai ser o debugger principal. Já mostrei num vídeo passado como instalar e deixar configurado para a gente conseguir rodar os projetinhos, e hoje eu vou explicar como compilar o código, baixar lá do repositório e compilar. Eu fiz no vídeo passado para a versão 0.86 do BSNES. Vai seguir a mesma linha, se você viu o vídeo anterior lá onde eu compilo aquela versão do debugger, aqui vai ser quase igual. Então a gente vai ter que ter o MINGW instalado, que eu vou compilar para o Windows. No caso vai ser o MINGW com versão 64 bits. Então se você já tem aí, beleza, né? Se não, você tem que assistir um vídeo meu aqui no canal, que é pré-requisito para esse vídeo aqui, que é esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Vou deixar aqui na descrição esse link, né? Esse vídeo eu mostro como instalar o MINGW no Windows em várias versões. Tanto 32 como 64 bits, né? Então eu já vou supor que você está com a versão correta, né? Se você não sabe instalar o compilador, assista esse vídeo aqui, né? No caso aqui eu vou usar a versão 8.1.0. No vídeo passado, para compilar com a versão 0.86, eu usei a versão 4.8, né? Mas acho que a versão 4.8 não funciona com esse daqui, né? Com esse BSNES Plus, né? Então eu vou usar a versão 8.1.0, né? Então eu vim aqui nas variáveis de ambiente do Windows, Path, vou colocar aqui a versão 8.1.0 de 64 bits no topo aqui, né? Beleza? Agora naquela pastinha que a gente estava colocando as coisas, né? No caso aqui essa Assembly, a gente tem lá as duas pastas da versão 0.86, tem essa pasta do BSNES Plus e tem a pasta dos projetos, né? Então essa pasta do BSNES Plus aqui foi a que eu expliquei no vídeo passado, num vídeo passado aí, né? Que é... eu baixei o pacotinho já compilado. Eu expliquei como baixar aqui do repositório aqui no GitHub, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou mudar o nome para back. Vou colocar um back no final aqui que a gente vai... Eu não vou usar essa versão, né? Eu vou usar a versão que eu vou compilar, né? Mas vou deixar ela aqui porque tem um detalhe no final que eu vou usar essa pasta aqui para alguma coisa, né? Tá, então eu abri um terminal aqui e vou lá para aquela pasta onde estão as coisas lá, né? No meu caso aqui é na pasta Assembly, certo? Se eu vim aqui e dar um GCC menos menos version, vai estar com a versão 810, 64 bits, né? Agora a gente vai ter que entrar aqui no GitHub do canal aqui, né? Deixar aqui na descrição e na pasta no repositório BSNES Plus. Aqui vai ter o código do projeto, né? Naquele vídeo que eu expliquei como baixar já compilado, tinha que vir aqui nesse releases aqui e baixar o pacotinho já pronto, né? Mas no nosso caso, a gente vai fazer um clone desse repositório, né? Então eu vou clicar aqui, pegar o link, vir aqui no terminal, dar um git clone, passando esse link aí, né? Beleza? Agora vai baixar o código da pasta aqui, né? Beleza? Criou então essa pasta BSNES Plus, né? Se a gente vir aqui no repositório, aqui no GitHub, aqui embaixo tem uma descrição de como compilar aqui, né? Tem que baixar o MIGW, depois tem que inicializar um submódulo nesse repositório. O que é isso, né? Às vezes você tem um repositório git, onde você precisa, para poder compilar esse repositório, ou ele precisa de um outro repositório, para que a gente possa usar esse repositório aqui, né? Então o git lá, ele tem esse negócio de submódulo, né? Onde você indica um outro repositório que você vai usar, né? Aí quando você vai compilar, vai usar esse projeto aqui, você tem que baixar esse outro repositório como um módulo, né? Então eu vou explicar aqui, ó. Vamos entrar na pasta aí do BSNES Plus. Aqui, beleza? Então a gente vai aqui na raiz, aqui na pasta que a gente fez o clone, né? Que aqui que tá o git que fica na raiz aqui, né? A pastinha .git ali, né? Então agora aqui, ó, que a gente vai inicializar esses submódulos aí, né? Como que faz no git? A gente coloca git submódulo init. Git submodule, em portuguêsado, init. Beleza. Rodar. Agora ele falou, ó. Ele registrou esse submódulo na pastinha external barra qt. Porque esse debugger, essa versão aí do BSNES, usa o qt para fazer a interface gráfica, né? Então se a gente vir aqui, ó, na pasta do BSNES Plus, tem essa external. Tem uma pastinha qt. Só que ela fica vazia, né? Agora que a gente faz o clone, ela tá vazia. Mas o submódulo lá do qt vai entrar aqui. Porque pra compilar esse repositório, esse código aí, a gente vai precisar de algumas coisas do qt. Só que como o qt é uma coisa separada, fica como submódulo, né? Então agora aqui, ó, a gente inicializou o submódulo no git aí. Agora pra baixar as coisas do qt, a gente tem que dar um git submódulo update. Se a gente fizer isso, ó, agora ele vai baixar as coisas pra essa pasta external qt aí, né? Beleza. Fez o clone aqui, né? Se a gente entrar na pasta agora, vai ter um monte de coisa aqui, ó. Vai ter uma pasta do mingw aqui, que tem as coisas do qt aqui, ó. Tem umas dlls do qt, uns binários aí que o código aí vai usar na hora de compilar, né? Só isso, agora a gente vem aqui, ó, a gente vai entrar na pasta bsness dentro do projeto aqui. Porque é aqui que tá o makefile que vai compilar o debugger, né? Então o makefile aqui. Agora é só dar um make. Dar um make e ele vai começar a compilar. Vai levar aí um tempinho aí, né? Uns dois minutos aí, né? Sei lá. Depende da máquina. Bom, terminou, né? Foi quase cinco minutos aqui na minha máquina. Agora, se a gente entrar aqui na pastinha bsness e vir na pastinha alt aqui, aí vai tá aqui o binário do bsness plus, né? Só que se a gente tentar abrir, ó, vai dar pau. Porque tem que tá aqui aquelas dlls do qt, aquelas coisas lá, né? Então qual o jeito mais fácil, assim, né? Que eu acho. Vamos entrar naquela pastinha que a gente baixou com os arquivos, com os binários já prontos, né? Que é essa bsness plus back, que é a que eu tinha baixado lá no vídeo passado lá. Se a gente entrar na pasta alt aqui, ó, eu vou copiar tudo isso aqui, exceto o .exe aqui, né? Que tem aqui todas as dlls que precisam pra rodar, né? Então, vou copiar e vou entrar naquela pastinha que a gente acabou de compilar aqui e colar aqui, né? O git ignora e não. Beleza. Agora a gente consegue abrir aqui, ó. Certo? Se a gente entrar lá naquela pastinha dos projetos aqui, dos Simpsons, né? Clicar nesse build bsness plus que a gente tinha feito, né? Tem que dar a mesma coisa, né? Beleza? Rodou certinho, né? Então agora, ó, se eu abrir o bscode, entrar na pastinha que a gente compilou agora aqui, que é essa bsness plus aqui, ó. Colocar nessa bsness, a gente colocar open folder. Aí é que a gente tem acesso a todo o código aqui, né? Eu citei naquele vídeo passado que eu expliquei o bsness plus, né? Que eu tinha modificado algumas coisas no código, né? Então eu modifiquei fazendo isso aqui que eu tô mostrando agora, né? Eu abro o bscode e saio procurando as coisas aqui, né? Seja no core do Super Nintendo aí, ou na interface gráfica aqui, né? Posso criar janelas, modificar coisas na interface, ou mudar o código pra fazer alguma coisa que eu quero, né? Beleza? Então é isso, né? Queria mostrar como compilar o código. Se você acha que isso aqui é muito complexo, espera um pouco, você se desenvolveu um pouco mais, né? Aí no futuro, quando você quiser alterar código do emulador, você assiste esse vídeo aqui no futuro, né? Mas se você tá interessado só na parte do assembly lá, faz o que eu fiz naquele vídeo anterior lá, que é baixar o pacotinho já pronto e usar a versão já pronta, né? Isso aqui é mais pra quem já é mais experiente e quer alterar o debugger, né? Beleza? Então, se vocês gostaram e se inscrevam no canal, clique no sininho aí e vejo vocês aí no próximo vídeo, beleza? Abraço!